Agora, Felipe, a pessoa quer começar um aquário, seja na pandemia, seja depois da pandemia, ela quer um aquário. É só ela comprar a famosa caixa de vidro, colocar água dentro e está feito o aquário dela? Como funciona essa questão de água parada? O brasileiro costuma ir na contramão do processo correto de se montar um aquário. A gente vê muita gente que quer ter um aquário dentro de casa, vê que tem um espaço para fazer um aquário, para montar um projeto, monta o projeto e vai atrás dos animais para aquele projeto que ele montou. Aí quando ele chega na loja, ele vai olhar toda aquela gama gigante de peixes que as lojas têm, ele geralmente se apaixona pelo peixe que não dá certo no aquário que ele montou. Então, a ideia, o peixe, gente, ele é paixão, ele é amor à primeira vista. Uma dica para quem está pretendendo montar um aquário dentro de casa, vá na loja, olha todas as espécies que tem lá, se apaixona. Depois que você se apaixonou, procure saber tudo o que aquele peixe precisa e a partir daí a gente vai montar um projeto específico para aquele animal. Então, é muito complicado, às vezes a gente monta um aquário de 40 litros, chega na loja e a gente se apaixona por um quíngue, que não vai dar certo naquele aquário. E, poxa, a gente já começa no hobby dando aquela broxada, a gente já, poxa, a primeira porrada que a gente toma no hobby, não ter o peixe que eu sou apaixonado. Então, se apaixona primeiro, entenda do bicho que você quer ter e depois faz o projeto de acordo com o animal que você se apaixonou. Justíssimo. Até porque, eu não lembro aonde eu vi, nos comentários de internet, um rapaz comentando que, tipo, ah, sempre fiz isso com quíngue, nunca tive problema, meus quíngue duravam 2, 3 anos numa boa. Mas aí você pare, olha, mas duravam 2, 3 anos numa boa, um peixe que pode durar aí 15 anos, mais de 10 anos, durando 2, 3 anos, tem coisa muito errada. Não está certo aí o equilíbrio. O balanço não está certo, o equilíbrio não está certo. Exato. Então, essa é a primeira dica que a gente dá. Se apaixone primeiro. Mas vai entender um pouquinho. Acho que a gente não pode esquecer que o peixe também é um ser vivo, é que nem cachorro. Você mora no apartamento, você vai olhar quais as raças para um apartamento, você não vai... Eu sou apaixonado pelo Bernese. Eu acho o Bernese, assim, lindo, mas é um cão de 50 quilos e eu moro no apartamento. Como é que eu vou ter um cão de 50 quilos no apartamento, né? Então, acho que você tem que, como você falou, respeitar e entender do ser vivo que você vai colocar dentro de casa. É importante, é importante. Porque o peixe, ele traz uma energia positiva para dentro de casa. Existem diversos estudos aí que comprovam que um aquário com animais, ele traz paz, tranquilidade, diminui o estresse. Isso é comprovado cientificamente. Se você tem um peixe dentro de casa que não está adaptado, não está adequado para aquele ambiente que você criou para ele, é uma energia que não é do tipo de energia que a gente está procurando para a gente colocar dentro da nossa casa. Então, é importante a gente equilibrar o ambiente dele. Tem muita gente, tem muita informação que a gente vê na internet em relação a tamanhos de aquário e tudo mais. E muita coisa o pessoal dá uma exagerada, né? Principalmente tamanhos de aquário em relação a peixes, né? Não leva tanto isso a sério. Dá uma aprofundada nos estudos. Procura um pouco saber como que os criadores, eles colocam esses animais nos aquários. Tenta fazer uma base, né? Não tira... Tem uma palavra certa para isso. Antropomorfismo, né? Não sei se é isso daí. Que a gente quer transferir para aquele animal que a gente acha que está certo. Então, poxa, tem muita gente falando assim, é um quíndio para um aquário de 300 litros. É exagerado. Então, se aprofunda um pouquinho mais nos estudos. Dá para a gente achar um meio termo. Então, tem muita coisa aí que dá para saber. Acho que colocando de uma forma talvez mais popularzona, tipo, é não deixar que a banana coma o macaco. É, exatamente. Não deco aos fatos ao que você acha que é certo. O que você acha que é certo tem que se adequar aos fatos. Exatamente, exatamente. O que você acha que é certo tem que se adequar aos fatos. clear acompanhar agora. 2 1 2 gravitadores wir 7 5 8 t 25